Fala galera, que é o Pip do canal Pipe Bomb E hoje eu vou estar trazendo aí Trouxe o Zezo aí pra gente responder Mais perguntas sobre o WWE A gente separou Algumas aqui pro vídeo não ficar muito longo também Então a gente selecionou Algumas pessoas vão ficar de fora, eu já até peço desculpa de antemão Mas é a vida Fala aí Zezo, considerações iniciais Obrigado a todos aí que mandaram Pergunta lá, eu achei que O pessoal ia realmente se animar Porque toda vez esses vídeos de pergunta aí o pessoal quer sempre aparecer No vídeo, então continuem aí E dando like nesse tipo de vídeo Que a gente pode fazer mais Inclusive amanhã vai ter um, na verdade hoje mesmo Já saiu um no teu canal também, respondendo a pergunta aí Mas aí é da galera do Telegram Então passem aí também Nesse vídeo aí Bom, a primeira pergunta que eu separei é do Gus Silva É G-U-U-H Não sei como é que pronuncia Mas ele perguntou, é assim Você acha que o The Rock vai vencer o Roman na WrestleMania em Hollywood Se esse combate acontecer? O que você acha Zezo? Cara, eu Eu sei até que a gente diverge disso Porque eu já falei que eu acho que o The Rock Ele é o nome que pode vencer o Roman Porque se não for o The Rock não tem mais ninguém Então eu tenho esse argumento Além de tudo que é o The Rock O The Rock ele é muito over O The Rock ele tem pouquíssimas derrotas aí No currículo dele Principalmente com a popularidade que ele possui Ele teve aquela pro John Cena e só E também daquele jeito O combate mais teve finisher na vida Depois de Seth Rollins e Brie White e de Romy Lesnar Então eu acho que ele ganha Eu entendo a sua lógica Porque assim, não tem como vir ninguém acima do The Rock Pra chegar no patamar do Roma e tirar dele O The Rock é o máximo assim que vai chegar Mas não sei, cara Eu não consigo ver o The Rock vencendo Eu não consigo ver ele vencer E chegar no Raw pra Russell Mane E abandonar o título, sabe? Eu consigo ver isso Pior que eu consigo Eu consigo ver o The Rock fazendo cash Isso seria louco Ah, isso seria legal, mas Mas aí eu já vou emendar na próxima pergunta, né? Que é do... Do você gosta de paçoca? É do Gabriel... O nome do cara é Gabriel Monteiro Não sei se é verdade, se é mentira Mas enfim Que ele pergunta como que a gente faria, né? O roteiro, né? Na Russell Mane Tipo, como venceria Como torneia desafiante Como seria rivalidade Eu suponho Que o vencedor do Raw Rumble Tem que ser o The Rock É obrigatório, né? É, porque... Se for valendo o título Exato Porque os shows são unificados Então assim, a única forma Se ele vencer no Raw Rumble Aí teria que ver a questão Do calendário do The Rock Se ele... Se ele poderia participar Do show semanais Se ele poderia participar De vários Ou de... Sabe, um por mês No caso daria só Dois Broys só Então seria uma rivalidade bem... Eu realmente não sei Como é que seria essa rivalidade, cara? Tem alguma ideia, Isa? Cara, eu penso o seguinte Eu acho que O The Rock venceria o Raw Rumble Isso tem que acontecer Aí... Nessa storyline A família ali do Roma Ela ficaria, tipo, pensativa Tipo assim A gente não tem motivo Para odiar o The Rock Mesmo que seja Para proteger o Roma Mas o The Rock também É da família, né? Então é o seguinte É... No meio dessa história O Solo Sikoa Que é recém-chegado Ficaria dividido nos sentimentos E os Usos Eles iam talvez Ficar mais pro Roma Aí nisso De alguma forma O Zen Iria romper Com a família De Samoa ali No Elimination Chamber Em fevereiro Que está marcado Curiosamente Para ser em Montreal No Canadá Que é a terra do semi-Zen Então um ótimo lugar Para ele fazer uma face turn E largar a Bloodline O Kevin West Para ajudar ele Também é de lá E aí o WrestleMania Kevin West Encontra os Usos Para o título de Tags Acaba rolando lá deles Então Bloodline Perde de duplas antes O Solo Sikoa É previsto Para ser meio que Um manager do Roma E do The Rock Alguma coisa assim Sabe? Para ficar ali Monitorando a luta Juiz especial É... Não, juiz Acho que já é demais Mas tipo assim O Roma cobrando Que ele ajude E aí o Solo Sikoa No meio da luta Só abandona, sabe? Tipo, não Não é honroso fazer isso Porque o Solo Sikoa Ele parece ter esse tipo De sentimento Ele não é muito gado do Roma Ele vai em dano E deixa o Roma abandonado O Roma sozinho Não tanca o The Rock O The Rock ganha dele E aí acabaria assim Acho que é o que eu penso É, seria legal Mas aí Isso que eu fico pensando também Será que ele reconheceria O The Rock Como o novo Chefe da tribo? Pode ser Acho que sim Mas ó Mantendo esse hype aí Do Roman Reigns Eu peguei as quatro Minhas perguntas Sobre o Roman Reigns Para já Para o engajamento Já para o engajamento Que é do Gabriel Bispo Ele pergunta Como vocês fariam O reinado O fim do reinado Do Roman Reigns Ou seja Você acha que o The Rock Seria a melhor opção? Tipo, seria o ideal Assim Você ia fazer um final Perfeito para o Reino Do Roman Seria o The Rock Ele é uma opção Já teve um final Que poderia ter sido Do Seth Lores Nesse Royal Rumble Que a gente teve Esse ano Tipo, de entrar na cabeça Do Roman Poderia funcionar Eu gostaria Talvez aí De Já gastaram o John Cena Mas eu gostaria muito Que o John Cena Tivesse a maior conquista Do título mundial Na história Chegando a 17 vezes Isolando do Flair Sendo contra o próprio Roman Sabe? Pela primeira vez Campeão Universal Aí pega o mundial De volta E se torna 17 vezes Também acho que Seria uma opção bacana As três formas Que eu penso Assim hoje Sabe? Porque o Leza Já foi Já passou Também Já não dá mais E é isso O Jocka falaria Que o Jusser Daria certo Pela storyline Tipo, foi o primeiro Seria o último O meu Jocka vai O melhor desafio De o Jusser Para acabar Tem muita gente Que eu concordou Com ele nos comentários Muita gente Porra que O pior de todos Mas assim Eu acho que Perderam já Muito Por exemplo O John Cena Seria muito bom O Seth Rollins Seria muito bom Até o Leza No Crown Jew Ali no começo Seria bom Então se eles perderam Muita oportunidade Então parece que Perfeita assim Seria o The Rock Mas eu não vou Fazer o óbvio Aqui Eu vou Eu vou falar Um cara que eu pensei Que é o Bray White Eu acho que Talvez Até um cara Perguntou Acho que eu nem separei Aqui Como é que Faria até o Summer Sendo do ano que vem O reinado dele Acho que o Bray White Poderia Por exemplo Depois que o Roma Passar do The Rock O Bray White Tirar o título do Roma No Summerslam Eu acho que seria Uma opção E seria um Terme de reinado maneiro Não tá acabando as opções Vamos botar aqui em Carro Cross Não acho que combine Ele tirar Seria um final Meio Room Breaker O Cody Rhodes Vai ficar ridículo Não tem condição O Thierry Com cash O Thierry ia ser só Engraçado O Thierry ia ser Muito engraçado O Renato desse Acabar com cash Não dá Então assim Final perfeito Eu boto aí Pra não falar do Rock Eu vou botar o Bray White Do SummerSlam Depois dele vencer o The Rock Então pra você ver Que vai ser lá Pra frente Aí eu separei aqui A pergunta do Michael George É cada nome É isso que você pode Lecomendário O cara diz É uns nomes Que não dá pra ler Ele perguntou Em um possível combate Entre Bianca Belair E Beck Lynch Aliás Entre Ronda Rousey E Bianca Belair Se tiver no Saulo Não vai ter Mas se rolasse Smackdown Contra Ronda Rousey Entre Ronda Rousey E Bianca Belair Quem que a gente Acharia que Sairia vencedora Quem que tu acha Eu acho que a Ronda Ganhava Vai que ainda tem Eu não sei Como que vai ser Boocado o River Series Pode ser a Bianca Ou pode ser a Bayley Mas qualquer uma Das duas Eu acho que a Ronda Vence Porque eu acho Que eles estão Preparando a Ronda Pra chegar bem Pro ano que vem Ter Ronda e Beck Mesmo na WrestleMania Então Assim Já teve já as derrotas Dela aí Pra Liv Morgan Que foram Roubadas Digamos assim Mesmo ela sendo Hill Então Eu acho que Ela venceria Se a Bianca Por exemplo Conseguisse Permanecer Mais tempo Ainda como campeão E passar da Bayley De novo Então tipo assim Eu acho que A WWE Não veria problema Nenhum E ver ela Perder pra Ronda Sabe Tipo Não Seu Reinald Já tá longo Pra caramba Não tem problema Nenhum Você perder Essa luta Você vai perder O título Mesmo Então acho Que a Ronda Venceria a Bianca Eu acho Seria uma luta Curiosas Já que nunca rolou É uma luta Que eu gostaria De ver A Real Ripley Também Eu acho que Real Ripley Bianca Também nunca rolou Seria uma luta Que eu tava Querendo ver Então Mas eu acho Que a Ronda Venceria Justamente Por ela Ter esse rumo De enfrentar A backlink Na WrestleMania 39 Então teria que Over Mas Enfim Eu acho que seria Se a Bianca Fosse vencer Teria que ser Muito guerreira Teria que passar Do nível De Over Mas se Deus quiser A Bayley Vai ser campeã Nesse Crown Mas aí A próxima pergunta É desse Jean Arthur Pérez Akin Que ele pergunta Ah não Essa é Na verdade É a pergunta Que a gente já respondeu Do Roma Até o Summer Jam Que eu falei Que seria o Bray White Aí um tal O nome do cara Carlão Perguntou Qual o maior Problema da WWE Hoje Eu vou responder Primeiro Porque eu realmente Tô muito puto Com a parada Da WWE atualmente Que assim Pra mim a WWE Tá perfeita Triple Hades Realmente ajustou Tudo assim Tipo Sério Não tem o que reclamar Você tenta achar Alguma coisa Não tem O cara deixou Muito sem erro Mas Algo que eu vou Esprovenimento É algo que você sabe Eu até Tem gente que fala Que eu exagero nisso Mas não dá Esse negócio de NXX Terceira branch Não me desce Sabe O NXX pra mim Tinha que ser Eu não vou nem falar O 2.0 Que negodeia Mas assim Vou pegar o Black & Gold Só que na época Que não era Terceira branch Pra mim ali era perfeito Sabe Agora assim O Thierry Ameaçar cash No NXX Cara Pra mim Isso é fora Porque agora Eles vão voltar Pelo visto Não é mais 2.0 Agora é um novo NXX Que eu nem sei Mas o que eles É uma condição De ele querer enfiar Esse negócio Terceira branch Amarela Isso não existe Cara Terceira Isso não existe Pra mim O NXX era maneiro Quando você vê Quando é que os caras Vão subir Às vezes quando o cara Tava mal no main road Se ele descer Sabe Agora esse negócio De igualar Eu acho muito Nada a ver A mágica do NXX É essa Aí o Ed O cara do Ed Venceu um Royal Rumble Match Porra E lá no NXX Quase A arena Mó pequena E desafiar o campeão NXX Assim Eu acho Que esse é o maior erro Mas pra você Qual que é o maior Problema da WWE Puts cara Pior que difícil Maior problema Da WWE Eu vou falar Um que É É um que já Vem sendo acompanhado Já ao longo Desses últimos anos Que é a questão Dos Tais Os lutadores Viraram meio que Um Uma espécie De premium Né Então Sei lá O Roma Ele não aparece Todo show Ele aparece Um ou outro Lutar em show Semanal é muito raro Você quer ver o Roma Lutar só em pay per view E nem todos Certo O Crosso Pra você ver lutar Também é difícil Você vê em show Semanal Ultimamente até Vem mudando Mas Tipo Você quer ver o cara Lutar Tem que ser no pay per view Você quer ver o Crosso Lutar também É uma lutinha De 5 minutos Do Smackdown Você quer ver O mais longa Tem que ver no pay per view O Drew Mesma coisa Os lutadores Se tornaram muito premium E atuam um pouco Nos shows semanais Eles praticamente promam Às vezes faz um videozinho De backstage Sabe O show semanal Ele Melhor tem uma melhorada Qualidade Muitas invalidades Elas ficam muito resumidas Muito cortadinhas Essa própria Do Drew Contra o Cross Se você ver bem É muito segmento ali Que é bem curto Às vezes não está nem presente Às vezes é só um recorte Isso quando não é Ctrl-C, Ctrl-V Também Igual o Drew Mendei Para mim Mas está sendo Ctrl-C, Ctrl-V Toda vez O Ripley vai lá Aparece Não pode bater nela Os cara vai e bate de novo Então esse tipo de coisa Irrita um pouco Se você quer um pouquinho Mais de qualidade Só assinando o pay per view O show semanal ali Raramente Vai ter Contra e pode dar uma melhoradinha Tem ali uma disputa de títulos De vez em quando Uma luta mais longa Mas mesmo assim É uma coisa que eu acho Que tipo Infelizmente É a estratégia Que eles adotaram Para ver se vende mais Os shows Os shows principais Para você ter que comprar Pagar na WDM Network Se você quiser ver Realmente o que interessa Então Para mim Esse seria o maior problema Hoje Talvez Pelo Tripoli Estar assumindo O roster inchado Talvez pode ser um problema Mas por enquanto Não rola o problema Então não tem como falar Que é o maior erro Da WDM Então realmente É difícil achar erro No Tripoli Porque o cara É bravo demais Aí eu separei aqui também A pergunta do Alex Alex Avila Avila Ele perguntou O que a gente está achando Da rivalidade do Leser E do Lesley Eu vou começar falando também Porque pô Esse é o Leser Que eu amo Tipo Leser de 2016 Lá Que na Orçamento P2 Enfrentou o Ambrokes Para mim era para ter Faltado o Bray White Mas enfim Não é o caso E no seu margem Faltou o Orton Aquele Leser Era perfeito Que não se envolvia Com o título Não pegava e sumia Se brigava com o Punk Lá atrás Com o Triple H É John Cena Até com o Undertaker Se perdesse Para mim estava ótimo Aquela foi culpa do Undertaker O cara estava indo embora O Undertaker Nossa Se pudesse voltar no tempo Apontar o Mario para o Undertaker Não Undertaker Não vai no ringue Não vai no ringue Eu fico Cara Sabe o que eu fico pensando Atlético de Madrid Real Queria estar na arena Para chegar naquele escanteio Arrancar a bandeira Bater no Sérgio Ramos Chutar a bola Não deixar aquela porra Aquela merda Enrolar tempo Para o Atlético Sérgio Pelo Logo Eu fico pensando isso Mas assim Esse é o Leser Que eu defendo Inclusive essa field Do Leser Com o Leser Está muito boa Está muito boa Está uma pancadaria Do cacete Apesar de que A rival do Leser Está ficando meio repetitiva Toda vez é isso De vir um montão De gente separar Então É por isso que eu discordo Eu não estou achando boa Eu não estou gostando Eu não estou gostando De Leser Contra o Leser Porque Eu nem sei Por que os caras Estão rivalizando Se alguém perguntar Por que eles estão rivalizando Ah sei lá O Leser Um dia para a noite Resolveu atacar o cara O cara perdeu o título E aí agora Quer se vingar do Leser É isso Mas por que ele quis fazer isso Sabe Tipo assim Não teve ainda Um tete a tete Entre eles conversando Ele explicando Sabe Eu fiz isso porque Você ganhou de mim lá atrás Ou porque eu não gosto de você Ou porque você me desafiou Ou porque você puxou o bril Eles não se explicaram Basicamente Só começaram a se esmurrar O tempo todo E se xingar Né É como se a WWE Tivesse confiado Assim Não Vocês lembram da rivalidade Que ela esteve em janeiro Então a gente precisa explicar mais Só continua aí pronto Sabe Mas eu não gosto disso Sabe De ficar fazendo isso Mastiga um pouquinho Para a gente também Então eu não gostei tanto não E aí o que você falou É Aquelas porradaria genérica Ali Aí vem todo mundo Separa e tal Isso aí Antigamente Tipo pegava milhões de views O brawl do John Cena Do Lesnar Do Undertaker Do Lesnar Também foi bem marcante Hoje em dia Tipo Tudo comum Qualquer invalidadezinha Tem esse tipo de brawl Sabe Eu espero que a outra Pelo menos entregue É Eles querem que a gente deduza Que é por causa Daquele lado de janeiro Mas realmente Faltou uma promo O anjo do Lesnar Falando Ah Eu fiz isso E fazer um xingamento No final Que ele não consegue fazer Uma promo Sem xingar o cara O cara Eu odeio esse cara Mas enfim Aí eu peguei a pergunta Do NJPW Brasil Esse aí É teu amigo É o Cauê É isso Cauê Ele perguntou Quem é o melhor Wrestler do mundo E por que E por que É o Okada É É A gente não pode opinar Sobre os caras Da NJPW Porque a gente não Acompanha muito Tipo assim Eu sei que o Okada É um monstro Mas eu não posso Falar que é o Okada Porque eu estaria Indo pela opinião Dos outros Eu não acompanho Agora Eu acompanho o que Eu acompanho um pouco De All Elite E acompanho principalmente O WWE Em termos de desempenho Em ringue Nesse ano de 2022 Quem mais vem acupulando Uma série de grandes lutas É o Seth Rollins Se a verdade seja dita É que É claro Teve muitas derrotas E aí da metade pra cá Começou a ter mais vitórias Mas Pô O desempenho De janeiro Até agora Ele vem fazendo Só luta Ó Fina Você não lembra De uma luta ruim De ele Sabe Ele tem uma Bela de uma regularidade Luta assim Que estrelas Pra quem leva a sério Então assim Dos que eu acompanho Eu vou citar o Seth Rollins Né Tô sendo justo aqui Eu nem fico babando o Seth Rollins Quando ele não tem A melhor apresentação do ano Esse ano ele tá tendo Esse ano ele tá num nível bom O Cody Rhodes tava Lesionou O Cody Rhodes tava até na Elite Ele já tinha fechado umas putas Outras na Elite Antes de chegar na WWE Mas lesionou Então eu coloco ele Vou colocar quem aqui O Punk O Moxley Os caras não entram Mas o Moxley Vou colocar Sei lá O AJ Styles Que é um cara muito bom Não tá conseguindo O Bryan Talvez ali Competindo Então é pra mim É o Seth Rollins É e o que cobrava muito ele Que era ter luta 5 star Agora ele tem Né Então assim Eu também concordo Que é o Seth Rollins Eu falava do Seth Rollins Que era o melhor wrestler do mundo Desde Fala 2018 Quando Quando o Lesion Tava com o título Universal E o Rollins Tava com o Intercontinental Aí o Lesion Não participava dos shows E o Rollins Carregava todos os Rollins Com aquele Intercontinental Ali eu falei Cara esse cara é absurdo Aí depois em 2019 Ele teve um puta ano também Ganhando o Mundial Totalmente merecido E eu lembro que ele fazia Desafio aberto ainda Com esse Intercontinental Então assim Perfeito E até 2015 Eu acho também Que era Né E hoje em dia também Não tem nem o que falar Todo pay per view O cara tem a melhor luta da noite É raro A luta da noite Não ser a do Seth Rollins É difícil ter um pay per view Com a luta dele Não ser a da noite Então assim Realmente atualmente O Okada Foi o que você falou Não acompanha muito A única luta que eu vi do Okada Foi aquela Lá com o Omega Aquela Seis estrelas Né É Não é isso É Foi a única luta que eu acompanhei Que é assim Não tô brincando Não vou falar assim Que eu não sou você linchado Nem achei isso tudo Pra tentar Puxar a sardinha pro Seth Rollins Mas assim É Realmente não tem que falar É o Seth Rollins Aí eu separei a luta A pergunta do nosso Miguelzito aqui Miguel Miss O homem Ele falou O que Dexter Lumes Pode É Pode fazer Na rivalidade contra o Miss Né É óbvio que ele ia perguntar Sobre a rivalidade Do Dexter Com o da Miss Pelo Pelo que Esclareceram lá no último roll O Gargano falou que o Miss Tava pagando O Lumes E aí Ele parou de pagar E o Dexter Lumes Continuou fazendo E aí agora O que tava sendo armado Agora se tornou real Né Eu acho que vai combinar no combate E o Miss vai perder Cara O Miss tá Miss tá em decadência É verdade Eles não tiveram luta ainda Quando eles iam lutar O Miss tinha atacado lá O Dexter Pode crer Então enfim Acho que vai combinar E mano O Miss ele Vem numa Porque Tudo que o Miguel quer É ver o Miss grande de novo Né Mas assim O Miss ele Pô Ele vem numa decadência Cara Não sei nem há quanto tempo Sei lá Mas vocês sabem que O Miss ele vive nesse zig zag Né Tipo assim Do nada Ele parecia um jobber Aí vira campeão mundial Em 2011 Em 2010 e 2011 Aí vira um jobber de novo Nossa Eu lembro Ele foi uma porcarinha Nos Rumble seguintes ali Era rapidão que ele entrava Aí beleza Intercontinental Vai bem Aí depois É Aquela dupla com o Miss Dow Jobber pra caramba também Aí só volta a ter relevância No Midi Card de 2016 Com o Intercontinental Aí depois cai de novo Ele vive nesse zig zag Eu acho que ele vai ficar nisso Realmente Nessa fase ruim aí E Daqui Dois anos Eu acho que ele ganha Mais dois Intercontinental O Chris Jericho Resolveu ficar na elite Mais tempo Então Acho que o Miss vai pegar O recorde dele E Quanto a essa A verdade dele Com o Dexter Eu acho que é isso Vai ter um combate Vou torcer pro Miss ganhar Vou torcer muito Mas acho que o Dexter Vai estrangular ele ali E É isso cara Eu acho que vai Bom Foi um plot twist Não sei o que pode acontecer Se eles podem envolver A Marise de alguma forma Também na história Sei lá O Dexter começa a sequestrar Ela também Ele vira festa também Eu lembro do ano de 2015 Do Miss Ano horroroso assim Aí 2016 Ele ganhou aquele título Do Zack Ryder Aí ele virou Tipo ícone O Miss começou a ficar Fez aquele enrenado histórico Com o Intercontinental e tal E eu lembro cara Achei curioso Eu vou até citar aqui Que foi aquela promo do Miss Em 2017 Contra o Roman e o Reigns Que ele fala Ah eu tô há 12 anos Aqui esperando o meu momento Pro Roman e John Cena né E pô E agora E isso 12 anos É em 2017 Então agora em 2022 Faz o que Quase 20 anos Que ele tá na WWE Aí eu fico curioso Quando é que ele vai fazer Uma outra promo dessa Só que ele vai falar 20 anos dessa vez Eu acho curioso Pô ele vai desabafar muito Cara Tô ansioso pra ver isso E tomara que cara Ele consiga Recuperar né Porque realmente Não dá pra ver o Miss Nessa situação O cara é muito bom Apesar de ter ganhado Mundial recentemente Em 2021 Perdeu na semana seguinte Perdeu Mas pelo menos ganhou Tem gente que não tem Né César Os caras ficam falando Não ganhou da Ring of Honor Ele finge que aquilo É mundial Qual que ele ganhou mesmo Da Ring of Honor Nem da O Elite É da Ring of Honor Que tava falido Ring of Honor Ah Ring of Honor Não uniu com uma empresa aí? Então Uniu com a Elite Só que eles tem É como se fosse o NXT deles Agora Tá ligado Então O título da NXT Não é mundial O título mundial É o da O Elite O da Ring of Honor Então o Boom Break É campeão mundial Só assim É Qual o sentido disso? Por isso que eu não gosto Tá vendo? O cara O Raw Rumble Ganou Raw Rumble Pra ir pro NXT Mas enfim O seu barrigão lindão Perguntou Quem é melhor E maior Brock Lesnar Ou Roman Reigns Pra mim O Roman é maior E melhor E pra você? Cara Eu acho O Lesnar No auge Melhor que o Roma Na primeira passagem Do Tony Ring Ele era Ele era um Powerhouse do caramba Aí teve uns problemas De lesão lá De verticulite Ferrou com ele Eu acho que Esse Roma atual Rio Ele dá uma bela competição Em termos de personagem Com os personagens Que o Lesnar chegou a ter Durante um tempo Mas acho que Eu prefiro do Roma O de hoje Esse Rio aí O Face Era um desastre Agora Maior Até como eu Por gostar do Undertaker O cara que quebra Streak no Undertaker Tá ligado Por mais que o Roma Tenha vencido Undertaker no WrestleMania Mas já tinha Quebrado Streak Ele já Ele ganha É como se fosse Uns 5 mundiais Assim Fora que ele tem Mais tipos que o Roma Pô Venceu o The Rock Com dois meses De WWE Esteve Meio evento de WrestleMania Já venceu o Kurt Hangle Então assim Já ganhou Do próprio Robin WrestleMania Depois o Roma Revidou Tá 1 a 1 Em WrestleMania Então Putz Eu acho que o Lesnar Ainda é maior O Lesnar ainda Tá numa prateleira Mas o Roma Até o fim da carreira Estará talvez Na frente do Lesnar Mas eu acho que o Lesnar Ainda Fica na frente Falta algo épico Pro Roma Tipo Pegar igual O Lesnar Quebrado Streak Tipo Tá Ter reinaio longo Unificar Isso é legal E tal Mas Mesmo assim Vários caras no passado Tiveram coisas semelhantes E além de que Depende muito Dos adversários Desafirantes que você teve O período que você Lutou Tipo assim Hoje o roster Não tem o nível De credibilidade Que tinha nos anos 90 Que tinha até ali No período do Orton Do Triple A Do Batista A competição Hoje é menor Hoje A gente tava até falando Que pô Quem que pode tirar O título do Roma A gente tá falando Do The Rock Retornar e tirar Porque no roster atual A gente não consegue Pegar ninguém ali Que esteja balanceado Com ele Então hoje a competição É bem menor também A verdade é essa É realmente Mas eu Sei lá Eu não Não consigo Elogiar o Lesnar Eu nunca Elogiando Você elogiou Undertaker É realmente Você falando que o Lesnar É o nosso elogiou Undertaker A verdade que o Roma Também ganhou Ganhando Undertaker Mas assim A luta Que eu nunca ia esquecer Eu não sei De porra nenhuma Aquela luta Nada Nada Se eu não tenho Que ir aposentado Seria melhor Porque o Roma Falou o ano inteiro Que aposentou o Undertaker Para o cara voltar E encarar o John Cena Tipo Nada Nada Inclusive aquela luta Que teve o Lesnar Do Roma E do Lesnar Eu falei Pô Que pelo menos Se fosse no meu Wrestlemania Que aí o Roma Desempatava Tá um a um Então Para ser visto De novo Wrestlemania não Não dá ideia não Que os caras fazem Daqui a pouco Daqui a pouco O que ela faz Aí eu separei Uma pergunta aqui Do Luiz Felipe Felipe Esse cara aí Tá de parabéns Às vezes elas Estão até comentando Em off Aqui O cara comenta Todo o vídeo Todo o vídeo Então eu fiz questão De separar a pergunta dele Que ele perguntou Qual é a opinião Crítica da WWE Na era Maiores Não Na era moderna Maiores Pontos positivos E negativos Você entendeu a pergunta? Não Repete de novo Qual é a opinião Crítica da WWE Na era moderna Pontos positivos E negativos Qual a opinião Crítica da WWE Na era moderna Para citar Pontos positivos E negativos Será que é isso Bom Acho que ele quer Que a gente Sinta pontos Positivos e negativos Dessa era moderna Da WWE Mas aí Dá para fazer um vídeo Específico só disso Na verdade Fala um aí Um negativo Positivo Eu falo um negativo Positivo Era moderna Eu acho que negativo Foi Já que eu já citei A questão dos caras Exclusivos De prêmio Eu acho que outra coisa Negativa É a padronização Dos títulos Nossa senhora Muito chato Muito feio Acabou com aquela Identidade que tinha E Positivo O WWE Network Para mim Isso é realmente Muito bom O WWE Network Ela é bem útil Para quem antigamente Tinha que pagar Para pay per view Sabia como era horrível É prático Dura o mês todo Você cancela o que quiser É o mesmo preço É o mesmo preço Em qualquer momento Aí depende da cotação Do dólar No seu país Tem muito conteúdo legal No WWE Network Extenso Pay per views antigos Ali Entrevistas É bom O WWE Network É bom É caro Porque a gente Tem um dólar Em alto Aqui no Brasil Mas sim É legal O WWE Network É o curto É ponto negativo Eu diria Essa era colorida De Big E Nick Ash Out Que pelo amor de Deus E aí Fica muito E eu também E isso vem de muito tempo Você vê aquele Tensai Dançando O Brothers Clay Até o Kali Capaz do Ombro O ano 2012 É um dos mais infantis Que a WWE já teve Aquele Santino Amarelo Quase ganhando O Daniel Bryan Eu sorteio naquela luta Quase ganhando O Raw Robo Do Abed El Rio Tem uns relances Capaz Eu to falando O Strowman venceu O Ombro Nesse crown O Ombro Começa a rebolar No Raw É capaz Eu não ouvido Então assim Isso pra mim Rusev Day É Essas paradas Me irritam Não sei você Mas eu não Mas assim Até Pelo menos Se fosse num patamar Abaixo Parece que tem mais luta Pelo amor de Deus E ponto positivo Eu citei o draft Porque assim Eu na época Que tinha um Vial só Eu sentia muita falta De um segundo mundial Na verdade Eles terem feito Um monte de cagada Porque era bem menor Um reinado único Do Seth Rollins Lá como mundial Do que Um reinado laser E um reinado Mahal Com certeza Do Mahal é muito melhor Do que o laser é Mas continua sendo ruim Mas pô Não tem jeito Esse negócio Só do cara Ganhar o Raw Rumble E ter dois pra escolher Você ter Dois títulos disputados No show Dois títulos mundiais Deputados no show Eu acho que Realmente Fazia falta Antigamente Ter só uma grande luta Hoje em dia Mudou de novo Hoje em dia Já tá unificado de novo Então pra mim É um ponto negativo A gente tá vendo O peso disso Sem título mundial É um troço ridículo Parece que Parece que não tem título mundial Pelo menos pra mim Parece que não tem Porque o Raw Rumble Disputa E a gente já sabe Que ele vai ganhar Então pra mim nem tem Até com o Dorock Eu já acho que o Raw vai ganhar Pra mim ele vai ganhar Então assim Realmente Parece que não tem Então eu diria isso Ponto negativo E positivo Bom, eu separei a última Pergunta aqui Que é da Isa Carla Que ela perguntou O que a gente acha Do Theory Ela perguntou Se a gente acha Que o Theory Vai falhar o cash Eu acho Na minha opinião Que o Theory Vai fazer o cash No título da NXT Tô certo disso Pra mim É óbvio Ele vai fazer Num momento surpreendente Ele não vai dar a entender Vai ser numa luta Que tiver em algum takeover Ele vai lá E vai fazer E vai fazer o cash No título da NXT Pode anotar aí Eu faço até uma aposta Se isso não acontecer Tenho certeza Que vai ser esse O caminho que eles vão seguir Porque eles não vão fazer Ele falhar E não vão fazer Ele ter sucesso Então Isso no título do Roma Então pra mim É certo De que vai ser No NXT E eu também não acho Que eles vão fazer Aquele negócio De ficar um ano também E tu? É, eu acho que Ou ele faz No título da NXT Se for antes Da Versomania Agora Depois da Versomania Eu acho que ele tem chances Porque aí o Roma Pode não ser mais o campeão Pode ser o The Rock Ou alguém que ganhe Do The Rock Ou algum outro cara Que tenha ganhado do Roma Sei lá O Cold Road Se for Cold Road Ele faz fácil Cash no Cold Road Isso aí E aí é tranquilo Então Eu acho que Depois da Versomania Ele tem chance De virar campeão mundial Tu vê ele fazendo No The Rock Então É difícil Eu acho que O que pode acontecer Muito ali É o The Rock Abandonar o título Vai rolar um torneiozinho E ele fazer igual O Shane No 2015 No final do torneio Ele ganha de quem Virar um novo campeão E algo do gênero Eu acho que É por isso que eu tô pensando Muito depois da Versomania Sabe? Tipo assim Eu acho que naquele intervalozinho Até chegar o Money in the Bank Vai rolar alguma paradinha Ali depois que o Roma perder Sabe? Tipo Não é que ele vai fazer Em cima do The Rock Mas acho que Os títulos vão desunificar Vai ter alguma ideia Assim que eles devem estar pensando Porque eu não acredito Que o título vai ficar Unificado Depois que o Roma perder Vai novamente separar Se fosse pra unificar Ele já tinha até feito Um outro título Sabe? Tipo Igual eles fizeram Quando unificaram Os dois mundiais Mas ele continua segurando Os dois até agora Porque eles querem Soltar em algum momento Então tá óbvio isso Você vê Quando o Orton Ele segurava O World Heavy Champion E o The World Heavy Champion Ele fundiu depois Então não ficou Tanto tempo Igual o Roman Taka Exato Então eles não fundiram Mas realmente Esse seria o meu sonho Era ele fazer ali Depois da WrestleMania Entre a WrestleMania E o Man The Bank E fazer ali tranquilo Mas eu já tô desesperançoso Ele não encarou O cara do NXT à toa Só tipo O Edge encarou à toa Mas enfim Tem que torcer Vamos confiar No mestre Triple H Às vezes foi só uma estratégia Pra atrair público Pra assistir o pay per view Assistir o pay per view Do NXT Pode ter sido Todo mundo ficou esperando Eu mesmo Fui assistir esperando o cash É Talvez só pra divulgar É verdade Seria uma boa teoria Mas aqui ó Pra fechar O Pedro Zinzinho Ele perguntou de novo Um outro negócio do Roma Que a gente já respondeu Mas ele colocou a música Do Seth Rollins aqui Então ele merece Ser citado nesse vídeo aqui Porque ele colocou Entre parênteses A música do Seth Rollins Então assim Esse cara aí é bom Ele merece estar no vídeo aqui Mas Qual a sua relação Com o